Vice-Presidente Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, João Alves Quartane, participa em reunião virtual com o seu assessorio empresarial ASEAN Badala Walunulu Resenualu. Em reunião CICITL, há uma apresentação com o nosso serviço, regulamento, atividade, negócios Cira e Timor-Leste. Há um encontro, João Alves Teten, com a líder econômica ASEAN, preocupa o regulamento, negócios Cira e Timor-Leste. Há uma apresentação, saída da maquetaia, saída da maquetaia, regulamento, saída da maquetaia, registros na nossa, estamos sempre por culpa de Deus. Temos explicado que a Câmara de Comércio e Indústria é um parceiro do governo do Timor-Leste, portanto, ainda não é vantagem boa, temos também a Câmara de Comércio e Indústria do Timor-Leste, nessa instituição de novembro privilegiada para tudo, ajuda na nação Timor-Leste, para a vel bars e a economia na nação Timor-Leste. Então, é importante ter isso para Itatete. O Timor-Leste é um membro ASEAN, requisitos, onde é importante, mas é um contato permanente entre Câmara de Comércio e Timor-Leste e Câmara de Comércio e Indústria do Timor-Leste. Eu encontrei, ele é diretor executivo, Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, sendo esse ponto vocal, Conselho, Assessoria Empresarial ASEAN e Timor-Leste, onde a repreparação será, não foi informação para estar um membro ASEAN antes de aderir para a organização regional. Estamos hoje em Siraúl Rússia, quando há atividades econômicas, há uma carreira, há regulamentos, há uma visa. Portanto, o Sraúl Rússia contribui para a atribuir a confiança, Rússia e ASEAN, ASEAN Membro ASEAN, Estado ASEAN. Então, o Sraúl Rússia tem a preparação? Diretor executivo, Tret Inves, Arcanjo da Silva Teten, Tret Inves, na Fata Info, apoio para a CCITL, atual preparação, onde adere para a Conselho Assessoria Empresarial ASEAN. Seguida com a integração econômica regional, o autor principal dinamiza a economia e a região, a rucinação e a da cnia, Timor no contexto da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste. O Sraúl Rússia é o autor principal para a integração econômica e a região aseana. O Renato Sraúl Rússia é a nação de Itatama, e a nação de Itatama é a nação de Itatama. E a nação de Itatama é o setor privado nacional, mas tem que ser forte no competitivo e na região aseana. Em contra o Né, presídio Cibrunei Darussalam, Câmara de Comércio Timor-Leste, retendo apoio e coordenação do Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação, a nação de Esforço Técnico, atuadere para a ASEAN. Octaviano Gomes, Zunico Pinto, ZMN. Música Música Música